Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz Essa novinha é terrorista, olha o que ela faz Essa novinha é terrorista, olha o que ela faz Essa novinha é terrorista, olha o que ela faz Essa novinha é terrorista, olha o que ela faz